Estou com ela, a diva Maíra Dias Gomes, que, nossa, se deu ao luxo de sair daquele lugar maravilhoso que é a Hollywood, para se contar com nós, pessoas normais que vivem aqui. Ai, você é a pessoa normal do tipo. Ai, eu sou super aqui, ó, meu cabelo de gente normal. Não é? E agora ela está aqui para lançar o livro dela, finalmente famosa, que, pelo que eu já li, ele é baseado em fatos reais. Ele é inspirado em fatos reais. Inspirado em fatos reais. E é um fato meio grave. Há uma pequena diferença. Ele foi inspirado em um assassinato que ocorreu num prédio onde eu morava em Hollywood. E também em outros assassinatos famosos. Mas vamos fazer agora com a Maíra a minha entrevista, que eu sempre falo de três coisas. Três heroínas inspiradoras. Primeira. Brandon Rouser. Máquina humana de porrada. A Nancy do Pretty Cool. A única que sobreviveu. Caraca, ela conseguiu sobreviver. É. Pode ser. As Spice Girls. Lógico que pode. Girl Power. Girl Power. Elas são super inspiradoras. Né? Agora eu quero três autores que te inspiraram profissionalmente. Charles de Valdeleire. Poeta. Que foi o primeiro amor que me inspirou. Meu pai. Claro. Que foi a pessoa que me incentivou a escrever quando eu era criança. Eu era criança. E acho que Stephen King. Porque agora eu tô escrevendo mais suspense e tal. E ele é meu ídolo. É. Três últimos livros legais que eu não tinha leu que você me inspiraria. A biografia do Damien Eccles. Não sei se você conhece o Damien Eccles. O Damien Eccles foi um menino que foi acusado de assassinato quando ele tinha 18 anos junto com os dois melhores amigos dele. E ele era inocente. Ele foi condenado ao corredor da morte. Mesmo havendo evidências de que ele era inocente, assim, armaram um circo pra acusar ele de satanismo. Porque ele usava preço, usava blusas de rock, gostava de filme de filme de filme. É um caso muito famoso. Chama West Memphis Creek. Li a biografia do Mike Tyson. Também conheci o Mike Tyson. Ai, mas quem que você não conheceu, né? Eu conheci bastante gente. É, eu tô teima lisa. É, eu tava relendo agora um livro que eu já li milhões de vezes no mesmo tempo, que é o Underworld. Ah, é? É um livro de dois de preferidos, assim. Acabei de engerir esse. E você entrevistou, meu, muito gente, mesmo assim, muita gente na sua vida. Quais foram as três pessoas que você citaria, assim, se você tivesse que dizer três. Três que foram marcantes pra você, tiveram alguma coisa legal, assim. O Arnold Schwarzenegger. Maravilhoso tentar conversar com o Arnold Schwarzenegger por 40 minutos. Sim, foi no site de filmagem em Atlanta. O Arnold Schwarzenegger tava cheio de tatuagem falsa, porque ele tava fazendo um papel que ele era tatuado. A gente falei, nossa, Arnold, tatuado. Como, hein? É, entrevistei recentemente a Whoopi Goldberg, que foi, tipo, uma das melhores entrevistas da minha vida, também. E Vin Diesel. Eu vim entrevistar o Vin Diesel, um dos meus atores preferidos. Eu adoro o Serside Retourcer várias vezes. Ele chorou na minha entrevista. Você perguntou pra ele chorar? Eu acho que eu fui muito sensível na questão do Paul Walker. E como eu já conhecia ele, assim, eu acho que ele teve a oportunidade de saber e ele tava bem sensível, assim. Foi muito legal. Que lindo. Três pessoas que você gostaria muito de entrevistar? Eu gostaria muito de entrevistar o M&M's. Uau! Eu sou um monstro com o Paul Walker desde criança. E eu adoraria entrar no Paul Walker, né? A mente perturbada dele. É, a mente perturbada dele. Nossa, deve render muitas boas respostas, né? Eu adoraria entrevistar o Brad Pitt. Ah, eu também. Eu acho que eu ia querer mais a Angelina do Brad Pitt. Ah, e você fica com ela que eu fico muito melhor. Tá bom, vamos lá, combinado. Eu gostaria muito de entrevistar o Kendrick Lamar, que é um dos meus rappers preferidos hoje em dia. E acho que ele tem muito a dizer, ele tá, assim, falando muito sobre a cultura negra nas músicas dele. De uma forma muito linda e muito intensa. E o último CD dele, que se chama The Black or The Berry, pra mim é um dos melhores CDs do ano. Assim, eu amo rock, mas pra mim o CD do Kendrick Lamar é um dos melhores CDs do ano. E pra fechar, três dicas pra quem quer escrever no livro. A primeira dica seria leia muitos livros, porque se você não ler, você não saberá escrever. A segunda dica seria escreva sempre, mesmo que seja uma besteira, mesmo que seja no seu diário, mesmo que seja no seu diário, mesmo que seja o que você fez no dia. Tenha sempre o hábito de escrever, principalmente quando você estiver triste, com raiva, quando você tiver algum sentimento que seja triste. Tome conta de você, que você não consegue lidar, coloque no papel que vai melhorar o seu sentimento. É quase uma terapia, né? E é uma terapia. E a outra coisa é, não se preocupe tanto com o que você escreve, se preocupe mais com o que você edita. Porque a maioria dos livros são edição. Se você lesse os primeiros rastros da maioria dos maiores escritores do mundo, você veria que não são nada sem a edição metipulosa que foi feita depois. Ah, então para finalizar, manda um beijo pra galera. Um beijo gigante, eu amo a Mário muito. Ai, eu amo a Maíra, eu sou linda. Adorei, obrigada. Adorei demais. Obrigada.